Bom, essa é uma tomada de teste da câmera Sony CX240 Ela está a 1080p a 60 quadros por segundo Aqui vocês podem ver também o som original dos microfones É o pai de microfones estéreo E ela não é tão wide assim, né? Não pega um ângulo tão amplo Quanto algumas câmeras como essas Action Scans Como a Eken H8R ou a Xiaomi YI Se você não viu os vídeos aí da Eken H8R e da Xiaomi YI Dá uma verificada nos cards aqui em cima E você vai ter uma noção e dar uma comparação então Dessa questão do ângulo wide, né? Veja os testes aí das Action Canc E elas já são próprias para isso Essa câmera aqui, ela tem um bom ângulo Para você pegar ambientes Mas ela precisa realmente Que você se afaste um pouco Para poder tentar pegar um pouco mais Mas não deixa a desejar com relação a isso Ok? Eu vou dar um zoom Para que vocês possam ter noção do zoom O zoom é de 54 vezes A medida que a gente vai dando o zoom Ela tende a tremer, né? Lógico Aí Então eu vou dar Vou dar todo o zoom Todo o zoom Ok? Eu vou dar um outro zoom aqui Para que vocês possam ver Não vou chegar muito Porque tende a balançar, né? Quando a gente vai dando zoom Ainda mais para vocês verem aí A capacidade dela dar zoom Vou voltar Lembrando que essa câmera Ela tem 54 vezes de zoom Ótico 320 digital Ela tem já algumas outras câmeras Que a sucederam Que é a CX405 E a CX440 Que tem um pouco mais de zoom E um pouco mais de abertura de lente Que permite que você filme Com pouca luz Um pouco mais com pouca luz Ok? Ok, então essa aqui já é uma filmagem Da Sony CX240 Com bastante claridade A luz do dia, né? Para vocês terem noção De como ela pega Durante a luz do dia E também para vocês verem A variação aqui À medida que eu vou girando O sol vai dando Contraste aqui, né? No meu rosto E aí vocês vão tendo noção De como ela Atua de acordo com A iluminação Que recebe, né? Que você recebe do sol Ok? Sony CX240 A 1080p 60 quadros Por segundo Ok? Sony CX240 Bom, nessa tomada aqui Nós vamos testar Duas características Interessantes dessa câmera Que é A primeira é A estabilização de imagem Ou seja Eu vou caminhando Com ela aqui na mão Para vocês verem O quanto ela balança Ou mantém A imagem estável E a segunda característica É exatamente Sair de um ambiente Bem iluminado Para um ambiente Com um pouco Um pouco Um pouco menos de luz Para a gente poder ver Como ela se comporta Nessa transição de luz Tá ok? Vamos lá então Aqui vendo a estabilização De imagem Lembrando que a câmera Está sob a minha mão Não está sob Nenhum tripé Nenhum Gorillapod Nada Para quem não sabe O tripé É só olhar Os cards No canal Para ver os acessórios Para filmar vídeos Que eu estou deixando No canal Aqui você já vê Com um pouco menos De luz Com menos intensidade Vou fazer Vou fazer agora O reflexo Que é exatamente A luz Ao contrário O comportamento dela Percebe a luz Ao contrário Lembrando que Todos os ajustes Dessa câmera Estão no automático Ok? Tudo no automático Ok então Esse aqui já é um teste Da Sony CX 240 No low light Ou seja Com baixa luminosidade Eu estou aqui Na iluminação À noite Com iluminação Só do ambiente E efetivamente Colocando aí A prova Ela com relação Quando tem Pouca iluminação Reparem que ela Tende a granular Um pouco Mas se você Ajustar bem A iluminação Ela vai ficar Adequada E vai diminuir Essa granulação Ok? O áudio Eu estou captando Externamente Com o zoom H1 Porque efetivamente Nessa cena aqui Tem bastante ruído Então poderia ficar ruim Para que você pudesse Ver e analisar A imagem Ok? Então fica aí A imagem Da CX 240 No low light Ok? Se você gostou desse vídeo Deixe seu like aí Não esqueça de se inscrever Do canal E deixar seu comentário Ok? Ficando por aqui Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Muito obrigado E até o próximo vídeo